Fala pessoal, beleza? Estou gravando esse vídeo para poder estar falando sobre o aplicativo TV Max. Eu sei que tem muita gente aí com dúvida, querendo saber se é um aplicativo confiável, se ele realmente vale a pena ou não, de você estar instalando aí na sua TV, tá? E por isso que eu peço que você fique até o final desse curto vídeo, que eu tenho muita informação importante, que vai estar te ajudando também, te prevenindo para você não acabar caindo um golpe, não estar perdendo o seu dinheiro, tá? Para quem não sabe, é um aplicativo que ele promete, ele está te entregando canais, filmes e séries, só que na realidade não é tudo isso, eu testei o aplicativo ali por um tempo, só que no primeiro mês eu não cheguei a utilizar tanto o aplicativo, não dei tanta atenção assim, estava muito ocupado, só que do segundo mês em diante eu passei a estar utilizando mais, estava com mais tempo em casa e eu comecei a notar alguns problemas no aplicativo, minha esposa já tinha me falado também, né, que o aplicativo chegava a travar bastante, principalmente ali dia de final de semana, dia de quarta-feira, que é dia que está o pessoal ali assistindo o jogo, só que eu não dei muita bola e depois de eu ter começado a testar o aplicativo, veio ali, eu percebi que realmente estava travando bastante e também na questão ali do aplicativo não tem uma variedade tão grande. Se você tem uma internet ali que não tem uma qualidade muito boa, às vezes o sinal fica caindo bastante, já não vai pegar muito bem, tá? Eu já te adianto isso, a minha internet não é das melhores e o aplicativo não funciona muito bem e eu também não sentia muita confiança de ficar pagando ali diretamente no Bix para vendedor, porque eu vi um pessoal falando ali sobre golpe, tá? E acabou que eu resolvi cancelar, não continuei com ela e eu comecei a procurar outras e eu vou estar até deixando aqui embaixo na descrição do vídeo, aqui eu estou usando atualmente, porque para mim é uma das melhores. Eu procurei bastante tempo, tanto que tem seis meses que eu estou utilizando essa que eu estou hoje em dia e não tenho problema nenhum, tá? Principalmente para mim, as vantagens que ela tem, eu não tenho que ficar pagando mensalidade, eu não tenho que ficar entrando em contato com o vendedor toda hora para poder ficar mandando Pix e nem ficar tirando dúvida nem nada disso, tá? É um serviço ali que eu pago uma vez só e eu tenho acesso ali por um ano. E outra coisa, eu tenho acesso a três telas simultâneas, ou seja, eu consigo assistir hoje no meu celular, na minha TV e no computador tudo ao mesmo tempo sem ter que ficar pagando valor a mais nenhum. Então ali para mim já foi uma vantagem bacana. E pela questão ali, né, minha internet não é muito boa, é um aplicativo que ele funciona mesmo com a internet ali de pelo menos 10 MB. Então não tem problema com travamento e nem esse negócio de todo dia ali, quando é quarta-feira, final de semana ali que o pessoal está assistindo mais, o aplicativo fica toda hora travando. Tem ali uma variedade muito grande, tem canal, filme, série também é a mesma coisa e principalmente ali mais de 300 canais, PME, SPN, Sport, Combate, canal só de novela, canal só de série, só de desenho, várias coisas assim. Então não tem como gravar a tela e tudo. Então ali é bem completo nessa questão. Filme, por exemplo, um filme que lançou no cinema depois de uma semana já tem o filme disponível com a qualidade pelo menos em HD, tá? Então para mim ali é uma vantagem bem bacana porque um filme com a qualidade de cinema eu não tenho que ficar assistindo e eu consigo ter acesso ali a um filme já com uma qualidade muito boa. Para a série é a mesma coisa, só que na maioria das vezes é mais rápido. Por exemplo, lançou uma série hoje e no dia seguinte lá ele já tem disponível, o aplicativo ele atualiza sozinho, então no dia seguinte ele já tem disponível com os episódios também lá, tudo com uma qualidade também muito boa. Para mim ali já foi uma vantagem muito boa, tá? E também pela questão de que eu pesquisei muito para poder ver se era uma empresa que realmente cumpriu o que prometia, se realmente entregava tudo o que prometia. Eu pesquisei para poder ver se tinha CNPJ, se entregava o mínimo que é uma nota fiscal, tá? Então quando você adquire ali eles mandam um e-mail para você, tem uma nota fiscal e tem um suporte diferenciado que para mim valeu muito a pena porque no início eu não sabia fazer instalação no computador, eles mandam um vídeo te ensinando todo o passo a passo, o pessoal do suporte são muito pacientes com a pessoa, eles ensinam ali tudo direitinho, então foi uma vantagem bem bacana nessa questão ali também, tá? Por quê? Tem muita gente aí que acaba que fica à mercê de vendedor, o vendedor não dá atenção, não responde, então eu pesquisei para poder ver, ter acesso ali a um aplicativo que realmente me entregasse uma qualidade muito boa. E principalmente nessa questão, por quê? Eu vi ali algumas pessoas que estavam reclamando que tinham caído em golpe, principalmente nesse tipo de aplicativo, que as pessoas cobram mensalidade de 10, 15 reais ali para você estar conseguindo utilizar. Acabava aqui que tinha vendedor que a pessoa pagava no Pix e o vendedor ficava com o dinheiro da pessoa e não mandava acesso nenhum, tá? Houve bastante casos disso, o pessoal comentando, principalmente no Facebook. E também nessa questão ali, o que é que tinha acontecido? Eu vi alguns casos, tá? De pessoas que pagavam, o vendedor bloqueava a pessoa, o vendedor acabava aqui com o passar do tempo, como teve acesso ali ao Pix, nome da pessoa e tudo, conseguia criar cartão de crédito, pegar empréstimo no nome da pessoa. Então teve gente que tomou prejuízo aí muito grande, de até mais de 5 mil reais. Então eu fiquei muito ligado nessa questão e pesquisei para poder ter acesso a um aplicativo que realmente fosse seguro, que me entregasse uma qualidade muito boa, tá? E eu espero que esse alerta fique aí para você que está procurando um aplicativo que você fique bem atento nessa questão, tá? Mais uma vez eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo o que eu estou usando hoje em dia, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e qualquer coisa pode estar comentando aí embaixo que eu vou estar tendo o maior prazer de estar te respondendo, tá?